Rosa que te quero, rosa Rosa que te quero, rosa Rosa que te quero, rosa Rosa que não se cansa Rosa de amor poderosa De raiar a esperança Rosa do novo que avança Rosa que acende o jardim Rosa do povo é mudança Rosa de você e de mim Rosa que é preciso Rosa que não tem fim Rosa do teu sorriso Rosa agora, rosa sim Rosa do campo da cidade Rosa da noite, do dia Rosa flor da liberdade Que exala alegria Rosa de todo lugar Mãe de todas as flores Rosa do chão potiguar Rosa de todas as cores Rosa branca, amarela Rosa, rosa encarnada No cabelo, na lapela Eita, rosa arretada Branca, amarela Rosa encarnada No cabelo, na lapela Eita, rosa arretada Rosa branca, amarela Rosa, rosa encarnada No cabelo, na lapela Eita, rosa arretada Branca, amarela Rosa encarnada No cabelo, na lapela Eita, rosa arretada No cabelo, na lapela Legenda Adriana Zanotto